Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo para o primeiro amistoso oficial da seleção brasileira antes da campanha na tentativa do ex-campeonato. O adversário não é uma seleção importante, muito longe disso. É o time do Lucerna, que termina de ganhar a segunda divisão do Campeonato Suíço, acendendo a primeira divisão, com aí dois ou três reforços de alguns outros jogadores de times para que se formasse então a chamada seleção de Lucerna. Muito bem, a bola está rolando no estádio aqui em Basileia. O início do jogo Brasil e Lucerna, repetindo, é o time campeão da segunda divisão. Seria a Série B do futebol brasileiro. Estava estranhando, faltando alguma coisa, né? O nome dos jogadores na camisa. Aí tocando o bolo o time do Brasil. Travado com ele. A imensa maioria, na totalidade dos campos onde se disputam partidas profissionais na Europa. É muito bom e pegaram ali o tornozelo por trás do Ronaldinho. Aí tem uma diferença muito grande nesse jogo, apesar do adversário não ser o mesmo nível do Brasil, do que, por exemplo, o treino feito contra o sub-20 do Fluminense, onde os jogadores dos meninos do Fluminense estavam devidamente orientados para não chegar, não dividir. Aí a saída. Do goleiro Ziburg. Aí o Ronaldinho. Ronaldinho gaúcho, o melhor do mundo. Facilidade com que ele bate na bola, faz a abertura, cai certinha no pé direito do Cafu. Aí Kaká, que pode não ter um jogo tão exuberante, mas é dos mais eficientes, sem dúvida, da seleção brasileira e de todo o futebol hoje. Adriano fez a tabela com o Ronaldinho, tentou na frente para o Ronaldo. A bola acabou ficando com o goleiro Ziburg. Aí o Juan sai da marcação. Roberto Carlos chega. Toca de primeira, toca errado. O Lambert tocou na frente, aí o Dida saiu. Foi no limite ali da área para fazer a defesa. Privilégio poder ver a seleção brasileira duas semanas da estreia na Copa do Mundo. Aí Zé Roberto. Está acostumado a ver de carequinha, né? Está com cabelo grande, está meio diferente. Mas o futebol continua o mesmo, muito bom. Kaká para Ronaldo. Quem aparece pelo meio? Kaká levou no meio de três. Botou na frente e ficou no chão. E em cima do lance acabou marcando a falta o Claudio Cirqueta. Foi falta, não? Foi falta clara. Depois o jogador prontamente pediu desculpas ao Kaká. Ronaldinho e Roberto Carlos. Daí é mais Roberto Carlos. Pé na esquerda, partiu, pegou mal na bola. A sobra do Gaúcho. Ronaldinho toca para Roberto, saiu bonito. Chegou para o Adriano, tentou ajeitar para o Ronaldinho. Pediu a falta. Ele ficou pedindo a falta do árbitro e esqueceu de ir na bola. O Domino comentou, você viu, vai rever no intervalo. Olha o Ronaldinho chegando, tentando ajeitar de peito. As imagens do que houve realmente entre o Edmilson e o Adriano. Você vai ver, você vai conferir. Vamos ouvir o que o Falcão vai ter para falar. A habilidade. Você viu lá a habilidade do Thioga. Aí o cruzamento, o Emerson fez o corte, Roberto Carlos chega. A chance, a bola batida para o gol. O Dida caiu para fazer a defesa. E o torcedor gosta, é claro. Um lance de multabilidade do número 20, o Thioga. E a defesa do Dida, depois da finalização. Bola tocada, Emerson, fica com a sobra. A temperatura vai caindo, porque ainda não escureceu não, mas são 15, quase 15 para as 9 da noite. A temperatura vai mergulhar agora. Aí o Kaká botou o Cafu para correr. 35 anos, cheio de saúde e cruzamento. Deu um tapa na bola. O goleiro Ziburgo. É escanteio para a seleção brasileira. Tinha que se aquecer. Aí cruzamento, vem bola para a área de novo. Lúcio ajeitou. Emerson soltou. A bomba de pé direito, ela foi à direita do goleiro Ziburgo. Voa trabalha. Aí Roberto Carlos. Ronaldinho Gaúcho. Começando como no Barcelona, jogando bem pela esquerda aqui. E a gente quer isso, que ele tentou... Isso, para fazer isso, para mostrar arte. Para fazer a bola andar, como ele faz no Barcelona. Tocou para o Ronaldo. Ele tentou girar para cima do Tiethelmi. No show do intervalo. Você vai ver o clipe da habilidade do Ronaldinho Gaúcho. Simplesmente o melhor do mundo. Ronaldo na área, Adriano também. Lá vem cruzamento. Para Adriano, de cabeça, ele sobe, faz o toque. Vai brigar por ela de novo. Tirou o Bader. Chegou o Roberto Carlos. Ronaldinho, para o Roberto Carlos. Arriscou, bateu o cruzado. Ela foi direto para a linha de fundo. Já vai virar jogo de um campo só, Falcão. Aí o Adriano. Faz abertura para o Ronaldinho Gaúcho. Botou para o Roberto Carlos. Ele desistiu, não quis forçar. E está certo de não forçar, não arriscar. No jogo contra o Sub-Vinho do Fulmino. Vamos ter um ataque brasileiro, Falcão. Ronaldinho Gaúcho. Para o Roberto Carlos. Ronaldinho se meteu na área. Não vai saber ter para ele de cabeça. Passa. A bola passou à esquerda do goleiro Ziburk. Mas estava subindo por lá a bandeira. Lá do outro lado do Otmar Shonks. E olha. E não tinha impedimento não, é Arnaldo? Não tinha não. No momento do passe. Onde o cara queria o impedimento. Estava lá. Mesmo ali. Mesmo ali a regra é clara. Não é impedimento. Olha o Cafu. Partiu. Foi para o ataque. Cruzamento. Bola para a área. Cacá de cabeça na trave. Um toque com absoluta consciência. Sabendo onde tocar. Jogar a bola de cabeça. Olha só. Tirou do goleiro. Ela beijou ali o travessão. O gol é uma questão de tempo. E a goleada é absolutamente natural. Nós vamos aí chegando aos 16 minutos. Você viu lá a decepção do Cacá. Que a bola não entrou. Zé Roberto. Partiu o Ronaldo. Partiu o Ronaldinho. Encarou a marcação. Não quis tocar no Zé Roberto. Arriscou. Ele quis bater para o gol. Bateu no centro do Gozibur. Fez a defesa. Ali caído pela direita. É o show do intervalo. Então você vai ver o que de verdade aconteceu. Imagem dessa aqui. Você vai ver que não houve nada demais. Do de mil. Socorro Adriano. Vai ver o show do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldo partiu. Jogou com o Cacá aqui pela esquerda. Uma inversão momentânea. Ronaldinho Gaúcho foi para o meio. Cacá caiu aqui na esquerda. É importante que o quadrado se mexa assim. Só que ninguém encostou para ajudar o Cacá. Ronaldinho Gaúcho. Outra vez que o Cacá bateu para o gol. Olha a curva que a bola fez. Passou por cima do gol ali. Olha a curva que ela pega. Aquela escalação que nós demos. O Constavo Meier. Está jogando de zagueiro Meier. Primeiro 31. Aí vem o time brasileiro. Adriano prendeu. Podia ter voltado no Ronaldo. Aí tocou no Cacá. Partiu, foi para frente. Ronaldo escala. Ele bateu cruzado. Gol! É do Brasil! Brasil! Cacá número 8. Pertinho aí dos 20 minutos deste primeiro tempo. Existe alguma combinação de número de limite de substituição depois aí do segundo gol do Brasil? Olha o Ronaldo. O Adriano mudou aquela e não quis devolver essa também. Isso não pode acontecer. Roberto Carlos partiu pela esquerda. Pisou na bola. Limpou a jogada. Voltou no Ronaldinho. Com o Roberto. Com o Ronaldinho de novo. Daí para a Zé Roberto. Os três, como dizia o Falcão, caindo aqui pela esquerda. Pode ser um ponto forte da seleção. No meio, o Cacá. Emerson partiu o Cafu lá pela direita. Se manda e tenta. Fogou logo o Cafu. Ele tenta o cruzamento. Adriano deu um tapinha na bola com a perna esquerda. Ela passou na frente do goleiro Ziburo, que foi pela linha de fundo. Vamos chegando aí aos 24 minutos neste primeiro tempo. Um para o Brasil. Gol do Cacá. Zero para o Lucerna. Roberto Carlos abriu aqui pela esquerda. Sempre bem aberto aqui pela esquerda. Para Ronaldinho Gaúcho. Aí o toque de calcanhar para o Roberto Carlos. A bola não pegou direito. Não encaixou legal. Tocou no meio para o Cacá. Faz abertura para o Ronaldinho Gaúcho. O Roberto Carlos já vai passar. Já vai passar o Roberto Carlos. Jogou com o Cacá. Chegou no Roberto Carlos. Apesar do corte, chegou no Roberto Carlos. Aí o Ronaldinho Gaúcho. Outra vez o Cacá. Tentou o trabalho para o Roberto Carlos. A bola bateu no zagueiro. Foi pela linha de fundo. É escanteio para a seleção brasileira. Lúcio chega com facilidade para fazer o corte. Ronaldo abriu. O Adriano partiu pelo meio. Aí o Lúcio. Tocou no Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho está do outro lado. Voltou no Lúcio. A chance do gol. Pé direito bateu em cima do goleiro Ziburo. É aquela história do zagueiro chegar como o homem da surpresa, né? Ele tocou no Ronaldinho. Foi buscar, foi receber de volta. Outra vez o escanteio para a seleção brasileira. Vamos chegando aos 29 minutos neste primeiro tempo. O que o Ronaldinho fez ali? Acho que ele tropeçou. Fechou para o Zé Roberto. Tentou a jogada. Fez lá a graça. Passou o pé para o senhor. A torcida adora quando ele faz isso. Olha a marca registrada dele. O torcedor do mundo inteiro adora. Quando ele faz ali a graça. Olha só o que ele faz. Quando ele deixa a bola parada. E enlouquece ali. A marcação do Lumber. É o futebol essencialmente espetáculo. Tentativa de contra-ataque. Fica na marcação do Emerson. Mesmo como ele fica sempre ali atrás. O Zé Roberto sai. Mas ele não sai. Ronaldo deixou passar para o Roberto. Deixou mais atrás para o Ronaldo. Tocou no meio. Para o Zé Roberto. Para o Ronaldo. Botou na frente. Tem um bom finalização. A bola escapou dele. O corte foi feito. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Ele chega para cobrar o escanteio. A torcida ali pertinho da... Como esse entrou. Fica enlouquecida. Para o Ronaldinho Gaúcho. Olhou o Adriano. Mexeu na bola. Trabalhou. Inverteu. Para Cafu. A bola passou por ele. Foi pela linha de fundo. Ajeitou no peito para o Ronaldo. Pela esquerda. Bateu para o gol. Na trave. Passou por trás do goleiro. Cacá de novo. Tocou para trás. Não tem goleiro. Adriano de cabeça. Gol! Éto Brasil! 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 Adriano número 7. Como num treino de dois toques. Com facilidade. Bola daqui. Bola dali. Bola na trave. Passa por trás do goleiro. Cacá aproveita de novo. Adriano toca de cabeça. O goleiro ficou louquinho. A bola pegou na trave. Passou por trás do corpo dele. E aí o Adriano subiu. Não tinha goleiro. Era só uma questão de tocar de cabeça. O Brasil chega ao segundo gol. E é pouco. Se joga com mais. Digamos assim. Como encarando como se fosse um adversário. O Brasil precisa hoje fazer 6x0 para classificar. Poderia ter feito. Até no primeiro tempo. Emerson. Para o Ronaldinho Gaúcho. Fez lá a graça dele. Fez a finta. Ficou pedindo a falta. O Júrius. Parece que não estava muito afim de marcar não. Viu, Ronaldo? Mas como era o Ronaldinho Gaúcho que estava reclamando. Ele falou. Acho melhor marcar. A galera do Cacete Planeta já deve estar de olho na Copa. Claro, né? Aí, Ronaldinho. Botou na frente. Faz o seu, Ronaldinho. Perna esquerda. Bateu. Bateu. É do Brasil. 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 Ronaldinho. Foi só falar no Cacete Planeta que o Ronaldinho foi lá e fez o gol. Terceiro gol brasileiro com a cara dele. Botou na frente. Ganhou na velocidade. O goleiro saiu e ele deu um tapa na bola. Aí a bola rolando. Muito bem. E o Ronaldinho voltou. O Ronaldinho voltou. Está em campo, né? Aí veio o Cafu pela direita. Fez o toque para o meio. Bateu para o gol. Chegou o Cacá batendo para o gol. Ela saiu à esquerda do goleiro greco. E o Parreiro utilizou exatamente esse exemplo. Vamos dizendo. E a Colômbia goleou a Argentina e tal. Chegou lá. Foi eliminado na primeira fase. Ele forçou um pouco a amizade. Porque a Colômbia goleou a Argentina na metade da eliminatória. O time de Lucerna. Chuga, que é bom jogador esse Chuga, hein? Chegou o Lúcio. Olha ele chegando aí. Na frente do Dida. Bateu o Dida. Fez a defesa. Estava impedido, né? Tinha marcado. Ele é camarones, Galvão. Fez 27 gols no campeonato agora da segunda divisão. Que linda finta do Ronaldinho. Tentou botar na frente para o Cacá. E ele não gostou, não, hein? Ficou zangado. Ficou irritado com a marcação do Mermete. E quem fez bonito aqui nesse estádio mesmo foi a Croácia. Nosso adversário da estreia que ganhou por 3x2 da Argentina aqui em março. Lá também no último domingo a Croácia empatou 2x2 com o Irã. É o que irritou porque aquilo não é marcação. O jogador não está na marcação. O jogador chutou depois que ele tinha feito o passe. A Argentina já fez 2x0 em Angola. Tão me devendo um gol. Tão me devendo dois. O Sorin. Grande Sorin. Tensila do Cruzeiro que gosta demais do Sorin. Chegou o Cacá. Bateu para o gol. O Cacá não tem esse negócio de treino não, amigo. Ele chega e já vai batendo para o gol. Por isso já botou na trave. Já fez o gol. Aí o Cafu. Olha o Cafu. Lá vem pela direita. O Mauro Navas vai falar já já. Não apareceu ninguém para fazer a jogada com ele. Aí faltou alguém. Aí ele é obrigado a tocar a bola para trás. Isso no jogo de Copa do Mundo. Já deu um contra-ataque do aniversário. Lúcio saiu para dar o bote. O Emerson saiu. Olha só. Porque ninguém encostou ali. Está impedido. Está certo a bandeira. Está impedido de amuar. Se segue com a bola. O zagueiro, Arnaldo. Estava tudo bem, né? Exatamente. Foi passar. Mais uma bola prensada. Vamos ver na repetição. Aí Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo pelo meio. Tocou para o Adriano. Ronaldinho Gaúcho para o Ronaldo. Na tabela dos dois. Mas tentou botar na frente. Quem chegou por baixo para fazer a marcação foi o Nordini. Olha o gol do Sorim. O gol do Sorim. Olha a chance. Olha o gol brasileiro. Zé Roberto tocou para o meio. Ronaldo. Gol! É do Brasil. O Zé Roberto brigou pela bola. O Adriano ajudou. O Zé Roberto tocou para o Ronaldinho. Não teve trabalho. Deu um tapa por o gol. 4 para o Brasil. 1-0 para o Lucerna. Adriano tocou para ele. Prendeu. Girou. Viu o Ronaldo. Botou na frente. O fenômeno partiu. Tentou driblar o goleiro. Não está querendo arriscar nada. Mas a enfiada de bola do Ronaldinho para o Ronaldo. Olha o Lúcio partiu. Gol! É do Brasil! 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 Lúcio número 3! E eles comemoraram como se fosse um gol para valer mesmo. O gol de Copa do Mundo. Porque a alegria do Lúcio de fazer o gol. Riquete lá pela direita. Aí o cruzamento. Uma bola para a área. Cafu subiu. Fez o corte de cabeça. 5 a 0 Brasil. Tem mais. Cacá partiu. 4 contra 4. É o quarteto. Os 4 aí na frente. Partiu Cacá. O Ronaldinho Gaúcho. Faz o seu, Ronaldinho. Faz o seu. Abusou, né, Ronaldinho? Ele quis tocar por cima do goleiro. Pegou mal ali nesse pé direito. Do melhor jogador do mundo. A bola não subiu. Do que ele queria que ela subisse. Já já nós vamos mostrar o gol do Takahara. Que é talvez o craque do time japonês. 1 para o Japão. 0 para a Alemanha. Olha o cruzamento para a área. Toque de cabeça. Vamos lá, tiro o Marcos. Então sai o Ronaldo. Vai para o Robinho. Sai o Ronaldinho. Para entrar o Ricardinho. E o que mais? Sai o Zé Roberto. Para entrar o Edmilson. E sai o Kaká. Quem faltou? O Ricardinho, né? Não, o Ricardinho veio no lugar do Ronaldinho. Juninho. Juninho. Teoricamente é a reserva do Kaká. O Edmilson é a reserva do Zé Roberto para mudar o esquema. Para mudar o sistema. E o Robinho no lugar do Ronaldinho. Pode pensar aí. Olha o Juninho. Bateu para o gol. É do Brasil. Brasil. Juninho é o nome dele. Que time no mundo teria o Juninho como reserva? Acho que é difícil de encontrar. Você pode pensar muito em chegar a alguma conclusão. Mas acho que hoje na seleção brasileira não tem ninguém que esteja jogando de falta. Como o Juninho para o Novo Kaká. O Juninho de acerto dele é impressionante. Olha o Brasil chegando. Bola batida de longe. Gol. É do Brasil. Brasil. Robinho, número 23. Soltou uma bomba. Não deu para o goleiro greco. Um monte de gols para cima do time do Lucena. Então o Robinho vai tentar o oitavo. Para o Adriano. Pela esquerda. Olha a pancada. Gol. É mais um do Brasil. 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 Adriano, imperador, número 7. Aos 40 minutos. Eu estava até esperando a pancada. Porque quando ele traz para a perna esquerda sai a pancada. Ele deu um tapinha na bola. Tirou do goleiro greco. Fazendo o oitavo gol brasileiro. Esse é outro que precisa fazer os gols para montar autoestima. Juninho. Recebeu. Adriano, a posição é legal. Partiu. O goleiro saiu. Já ficou no caminho. Já tomou por cobertura. Salvou praticamente em cima da linha o Norghini. A grande jogada do time do Lucerna. Tocou bonito o Adriano na bola. O goleiro também saiu pedindo para tomar o gol, né? Quase chegou ali o Gilberto no gol. Saiu sorrindo também. O goleiro saiu pedindo para tomar o gol. Ergueu o braço. O Claudio Tirqueta. Em cima dos 45. Termina o jogo. 8 para a seleção brasileira. Zero para o Lucerna. Zero para o Lucerna.